Com a intenção de passar uma mensagem, foi este que a Carla conhece bem, algumas pessoas também, que se chamam uma girafa reticulada, uma zebra bem riscada e uma grande caminhada e para ir à questão da Maria João, eu acho que a questão das idades é uma questão muito discutível, não é? Mas de qualquer das maneiras, eu imaginei isto para crianças, digamos, terceiro, quarto ano, não significa que os mais novos também não possam compreender a história. A mensagem que está contida nesta história, a minha intenção foi sensibilizar as crianças para a importância das árvores e dos espaços verdes nos contextos, nomeadamente nos contextos urbanos. E isto surge também porque nos sítios onde eu vivo, corta-se árvores, abatem-se, as árvores são batidas com muita facilidade e pronto. E eu quis dar um contributo nesse sentido. Há milhares de livros que falam deste assunto, mas eu quis dar o meu contributo e escrevi a história com a intenção de passar esta mensagem. Esta foi a outra que se trata, tratamos hoje, foi outra história que eu quis escrever para passar a mensagem de respeito, e, por favor, este tema é um tema ao qual eles não estão sensíveis, acho eu. Vocês dirão, poderemos depois ver no fim, se há realmente muita conversa na escola e dos pais para os filhos sobre esta questão. Mas acho que é uma questão que dói, que magoa, e como dói e magoa, talvez por isso ela seja evitada. Pronto, eu quis dar o meu contributo. Eu ia vos ler aqui uma coisa, vou ler muito pouco, mas de qualquer das maneiras. O jornalista chama-se José Carlos Carvalho. Quando, em novembro de 2014, fui em reportagem para cobrir o drama dos imigrantes que, em desespero, tentam atravessar o Mediterrâneo, o caminho de Lampedusa, estava longe de imaginar que, passados todos estes anos, ainda estivéssemos a assistir a este número de mortes. O que mais me marcou foi, sem dúvida, a coragem que estas pessoas têm ao entrarem num frágil bote de borracha, sem saberem se chegam vivas à outra margem. Isto mostra-nos que a vida que têm na sua terra é tão difícil que estão dispostas a arriscar a sua existência para tentar um novo começo no outro continente. A gente vê que são pessoas mesmo magoadas por esta circunstância. Liga-vos também aqui uma coisa muito pequena, que é do comandante da Marinha, Madaleno Rocha, que diz assim, Resgatamos crianças que podiam ser nossos filhos, mulheres que podiam ser as nossas e pessoas mais velhas que podiam ser os nossos pais. Somos profissionais, mas isto mexe muito com as pessoas. Portanto, isto não é mais nada, então vou escrever uma história. E imaginei um menino chamado Mohamed, que devia ter, acho eu, entre sete e oito anos, e escrevi a história dele. Com o título, um menino bateu-me à porta. Antes disso, eu queria, antes de passarmos à história, eu queria-vos mostrar este livro, que certamente conhecem, que se chama Migrando, e que é um livro Sem Palavras, lá está totalmente aberto, este aqui é totalmente aberto, é um livro de imagens. A autora é uma Mariana Chiesa, é uma Mariana Chiesa Mateus, portanto, é um livro, não sei se conseguem ver ou não, era a tal tela que podia partilhar. É um livro que faz um pluralismo, digamos assim, entre as aves migratórias e as pessoas. Aqui tem repratos de pessoas, se vê bem, de diferentes países, diferentes etnias. E aqui, assim, vemos as aves, que também migram. E é bonito este livro, é muito bonito. Então, eu vou ler de princípio, está bem? Então, é assim, era outono, cheirava a castanhas assadas na minha rua e, trus, 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 alguém me batia à porta. Caíam as últimas folhas do plátano, dos plátanos, na minha praceta. Suprava um vento demasiado fresco e, trus, 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 alguém me batia à porta. Abri. Era um menino de sete ou oito anos. Trazia ao colo um gato malhado e, às costas, uma mochila velha. Deve ter encontrado este bicho em qualquer lado e anda de casa em casa à procura do dono, pensei. Ah, obrigada, menina, esse gato não é meu, nem nunca o vi aqui pelo bairro. Não se mexeu. Olhava-me como se eu não tivesse dito uma única palavra. Qual é o teu nome? Perguntei. Continuou calado. Seria surdo? Estava pálido, parecia muito cansado. Percebi que precisava de ajuda e, num gesto, convidei-o a entrar. Entrou imediatamente e foi para o junto da lareira acesa. Era certo que tinha fome. Era certo que tinha frio. E fome. Dirigi-me à cozinha. Preparei um copo de leite quente, um pão com doce. Porém, quando voltei à sala, o menino e o gato, deitados no chão, dormiam profundamente. Quem seriam? Porque estavam ali. De onde tinham vindo? Imagem. Aproximei-me. O criado levo no ombro do menino e disse baixinho. Bebe, vai fazer-te bem. Contudo, nem ele nem o gato se mexeram. Abri-os com uma manta. Aconchegaram-se mais um ao outro e continuaram a dormir. Sentei-me perto a olhá-los. De vez em quando, o gato ronronava, o menino respirava fundo e eu ali, como se alguém me tivesse encarregado de guardar os seus sonhos. A certa altura, um barulho enorme quebrou o silêncio da rua. O menino acordou, levantou-se de um salto e correu a esconder-se debaixo da mesa. Afinal, ele não era surdo, reagirá ao barulho. Tentei explicar-lhe por gestos que se tratava do caminhão do lixo, que em breve partiria, e nós poderíamos dormir descansados, mas ele dava sinais de não estar a entender nada. Só ao fim de muito tempo, ainda receoso, saiu do esconderijo. Voltei a oferecer-lhe o copo de leite. Bebeu um golo. Depois fez uma conchinha com a palma da mão. Deitou um pouco de líquido dentro dela. Ofereceu ao gato e foram bebendo os dois. Um de cada lado. Pusei então à cozinha e trouxe um prato de comida para o bicho. E foi aí que viu o menino sorrir pela primeira vez. Sorrir e falar. Disse, chucranho. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra, mas achei que era obrigado. Respondi, de nada. E fiz-lhe uma festa na cabeça. Voltou a sorrir. Passava das dez da noite. A lua estava bem alta no céu. E eu e um menino desconhecido, sem sabermos a língua um do outro, começávamos a entendermos. O dia vinha ainda longe. Era, portanto, tempo de dormir. Eu na minha cama. O menino e o gato, junto à lareira. Agora sobre um colchão pequeno que, entretanto, eu lá tinha colocado. Esta é uma imagem da noite. De manhã, preparei o pequeno almoço. Desta vez, não me esqueci do gato. Apontando os alimentos, eu disse. Pão, leite, sopas de leite. O menino disse. Cobes, alíbe. Eu repeti. Cobes, alíbe. O menino. Pão, leite. Aprendíamos os dois. Acham que estou a ler muito depressa? Não, não. Não, não. Quando tiver amassadas, digam, Paula. Muito bem, muito bem. Quando acabámos de comer, ele levantou-se, pôs a mochila às costas, agarrou-no o gato, dirigiu-se para a porta e fez-me sinal de adeus. Segurei-lhe num braço. Apontei-lhe uma chuva miudinha que tombava. Abriu-lhe, então, a mochila, tirou-lhe de lá uma espécie de capa de oleado e, nesse gesto, deixou cair uma fotografia que mostrava sorridente no meio de um casal. Ao seu colo, um gato. Não aquele. Um amarelo mais pequeno. Indicou a mulher e disse. Um. O homem e disse. Ab. O gato e disse. Quitom. O que certamente significava mãe, pai, gato. Este menino fugiu com os pais de um país em guerra. Por alguma razão perdeu-se deles e, agora, batendo de porta em porta, procura abrigo e uma forma de os encontrar, pensei. Mesmo sabendo que ele não iria compreender as minhas palavras, afirmei. Conta com o meu apoio. Voltei a segurar-lhe no braço com um pouco mais de força e não sei bem explicar, mas talvez porque lhe apontei um quarto, um armário e um nicho para o gato, convenceu-se a ficar. Tirou a mochila das costas, pôs o bicho no chão, abraçámo-nos. Aqui está a imagem do quarto e do nicho para o gato. Passadas umas horas, fomos a um centro de acolhimento para refugiados numa vila próxima. Lá, com a ajuda de uma intérprete, fiquei a saber que o menino se chamava Mohamed, que, de facto, tinha fugido com os pais de um país em guerra e que, numa confusão que não conseguia explicar, se perder a deles. Depois, a meu pedido, foi-me concedida a guarda provisória da criança. E agora, o que deveria eu fazer para que ele se sentisse bem enquanto estivesse comigo? Dar-lhe conforto, carinho, comida, certamente, mas, sobretudo, arranjar-lhe amigos. Apresentei-o, então, aos meninos da minha rua, Rui, Aisha, Martim, Vera, Miguel, Joana, Francisco e, umas vezes uns, outras vezes outros, onde regressavam da escola, vinham brincar com ele. Não sabiam falar árabe, nem ele sabia falar português, mas isso parecia não lhes fazer grande falta. Tinha o futebol, as corridas, as escondidas, a apanhada, os saltos como linguagem comum e entendiam-se bem. O gato ficava perto deles, a um canto, um pouco triste, por não conseguir participar naquelas brincadeiras. O Mohamed, de vez em quando, ia fazer-lhe uma festa, dizia-lhe ao ouvido que tom latifão, lá, gato fofo, e ele ronronava. Tinha-o encontrado dentro de um caixote de cartão, numa rua sombria, tão só e triste como ele próprio. Desde daí, haviam-se tornado grandes amigos. E, cá está o que a ilustradora pôs, como presença dos meninos. Agora, faço a pergunta a quem não sabe, a quem não conhece a história. Vai acontecer aqui alguma coisa um bocadinho triste. Vamos lá ver se alguém quer antecipar. Como o Mohamed e os outros meninos, ao princípio só corriam e saltavam. Mas, certo dia, a Aixa e o Francisco trouxeram livros de histórias, começaram a mostrar-lhe. E, passado pouco tempo, muito admirados, vieram dizer-me que, coitado, ele não sabia ler. Sabia ler, sim, mas no outro alfabeto. Outro alfabeto, um. Então, não havia só um. Lá lhe expliquei que, além do nosso, o alfabeto latino havia vários, entre os quais o árabe, o do Mohamed. E que até seria engraçado se o fossem aprendendo com ele e lhe ensinassem o nosso. Quando se convive com pessoas de culturas diferentes, surgem grandes oportunidades de trocar saberes. E aproveitassem bem, enquanto aquele amigo estivesse connosco. A partir daí, de vez em quando, lá os via então por breves momentos a desenharem letras. Ai, não sou capaz, são muito difíceis, diziam o Rui e o Martim. Mas iam tentando e, no fundo, até achavam divertido. E tudo parecia correr bem. Porém, naquela tarde, não foi assim. Então, queria finalmente aprender a fazer o barquinho? Não. Desta vez, queria ensinar. A fazer um cavalo? Um coelho? Uma rã? Não. Uma pomba. Pombinha que estava aqui, à bocada. Que vissem bem, dobrou, voltou a dobrar, dobrou de novo e lá estava a ébola. Puxava-se a cauda e dava as asas. Levantava-se uma asa e a cabeça mexia. Aí está a pombinha. E há ma'amato a salam, declarou no fim. Pomba da paz. Teria dito se falasse português. Todos quiseram fazer uma igual. E, um pouco depois, já muitas pombas eram atiradas de um lado ao outro do quintal. O gato, que nunca tinha visto nada semelhante, saiu do lugar e, entusiasmado, desatou a correr atrás delas. Cuidado para nós, tuas gatos. Olha que são tão bonitas, gritava alguém. Com cuidado ou sem cuidar. O certo é que ficaram todas inteiras. Cada amigo levou a sua quando foi embora. E ainda sobrou uma que o meu homé de me ofereceu com um grande sorriso. É para ti, dito. Esta era uma das frases que eu já sabia dizer em português. Hada já há mil chupirando, respondi. É bonita, obrigada. Esta era uma das frases que eu já sabia dizer em árabe. E, com todo o jeito, coloquei a pombinha sobre a mesa. Estamos quase a chegar ao fim. Durante estas semanas, quer eu, quer eu, progredimos muito na língua do outro. E mais teríamos progredido se dezembro não tivesse chegado tão depressa. Mas chegou. Então, o que é que terá acontecido em dezembro para eles não progredirem mais? Margarida, o que é que achei que aconteceu em dezembro para eles não progredirem mais? Eles os dois. Ele e a pessoa que o recebeu. Estavam a progredir tanto. Ela já sabia dizer é para ti ou muito obrigada, é lindo. E, então, por causa de dezembro, não puderam progredir mais na língua portuguesa e na língua árabe. O que é que terá acontecido? Se dezembro não tivesse chegado tão depressa, mas chegou. Então, estávamos numa das primeiras manhãs de dezembro, a casa cheirava a café e covadas e cruz, cruz, cruz. Alguém me batia à porta. Pai Natal, então. Levantei-me e abri. Tratava-se de um homem e de uma mulher. Disseram o nome do menino, porque conheci-os logo. Eram os pais do Mohamed, tinham-os visto na fotografia, que entrassem e os chamassem. E eles chamaram, eles chamaram mais alto, mais alto. E o menino ouviu e veio a correr. Depois abraçaram-se, abraçámos-nos. Riram, rimos. Choraram, chorámos. Acho que até o gatinho riu. Acho que até o gatinho chorou. Ficámos ali a conversar, a beber chá. E eu queria atrasar o momento, mas o momento chegou. O menino foi ao quarto, arrumou a mochila, agarrou o lugar. E desta vez eu não lhe segurei no braço. Não lhe segurei no braço. E aqui estamos. Cá está a pombinha em cima da mesa. E aqui estamos a chegar. Era meio-dia. O sol espreitava por trás de uma nuvem. E adeus, adeus. O menino, acompanhado de seus pais, saiu da minha casa. Fiquei atrás da janela a vê-los. Caminhavam com a energia, passos seguros. Não sei se foi a imaginação minha, mas vi a pomba branca saltar da mesa onde eu a tinha posto. Levantar as asas e voar. Primeiro em círculos por cima das suas cabeças. A seguir à frente, como quem indica um caminho, o caminho da paz. Depois desapareceram todos na curva ao fundo da rua. Irão agora ter uma vida nova, novos amigos, uma escola para o menino. Eu como me venço com isto. Desculpem lá. Um trabalho para os adultos. E quando sentirem muitas saudades do seu país, de mão ao medo do menino valente, há de dizer-lhes que custa-lhe a convicção que a Aliamat Basalã, a pomba da paz, voltará um dia para os conduzir até lá. E mais que Alquiton Asfácio, que era o gato amarelo, tem sete vidas como os gatos de todo o mundo, estará à espera deles na zoeira da porta da casa de sempre e fará logo uma grande brincadeira com Alquiton Latifon, o gato de todo. E ao imaginarem isso, filho e pais, felizes por uns momentos, estão a abraçar-se muito. E acaba assim. Amém. 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 Amém.